Música Pessoal, então boa noite, já dei boa noite a todos aí. E aí, uma coisa que é importante a gente pensar nessa apresentação que nós vamos fazer. Muitas, se vocês forem na internet, eu tenho muitos maçons e tem muitas pessoas que falam sobre os templários. Isso aí é o tema dos cavaleiros, de forma geral, e nós vamos ver que tem bastante diferença de uma coisa para outra, mas mais especificamente dos cavaleiros templários, é um tema que chama a atenção de muita gente. Então, existem várias apresentações e eu não sou, eu confesso que não sou nenhuma pessoa mais habilitada, conheço irmãos e gente que entende um monte sobre a vida, sobre a criação da ordem, o que ela fez, por que ela aconteceu, nós vamos dar muitos detalhes, eu tenho bastante desses detalhes, mas o objetivo desse trabalho não é falar sobre como funcionou, qual era, o que era a ordem templária. Vai passar por isso, mas nós vamos falar bastante sobre quem foram os mestres da ordem, por onde eles passaram, algumas batalhas e como foi a criação do templo inicialmente e tal, quem foram esses mestres, por onde eles passaram e as batalhas empreendidas e logo adiante cerimônias e a sucessão do templo. Então, esses são os, mas o foco central, na verdade, está nos mestres do templo. E aí já tem uma questão bem diferente do que normalmente as pessoas dizem. Ah, quem foram, o último dos grãos mestres, os grãos mestres, ah, Jacques de Molay. Não, a ordem templária não tinha grão mestre, tinha o mestre do templo, ninguém foi grão mestre. Grão mestre é um termo, é uma palavra, uma coisa que vem da maçonaria ou vem de outras ordens, enfim. A ordem do templo tinha o mestre do templo, que foram esses 23 que culminou no final das contas, lá em 1314, com Jacques de Molay. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Detalhes importantes. O que é um cavaleiro? Quando a gente fala da ordem e tal, ah, nós estamos falando de cavaleiros. Ah, um cara que anda a cavalo. Bom, no português, etimologicamente, cavaleiro e tal, é um cara que anda a cavalo. Mas quando nós estamos falando dos Templar Knights, que são os cavaleiros templários, há que se separar os cavaleiros cruzados dos cavaleiros templários, como os cavaleiros hospitalários, os cavaleiros da Ordem de Malta e vários outros cavaleiros. Cavaleiro é um termo genérico, é um termo que fala do que eram aqueles guerreiros. E aí entra, nós podemos falar de um pouquinho de história aí, se você pensar, os samurais eram os cavaleiros lá do Japão. Quando terminou, existia o imperador, existiam castas, o imperador, os nobres, os samurais, depois os trabalhadores, o pessoal de fazenda, os líderes feudais, os chefes dos feudos lá no Japão, e aí os trabalhadores. E esses trabalhadores, esse grupo de samurais, eram cavaleiros também, que tomaram conta daquele império, no final das contas, e acabaram mandando mais do que o imperador. E isso foi do ano 930 ao ano 1870. Então foram 900 anos que os samurais dominaram o Japão. Eles chamavam de shogunatos, os shoguns, dominavam o Japão. Depois o imperador tomou conta, os samurais foram dizimados, e aí hoje existe lá o imperador, mas quem gerencia o governo é o primeiro-ministro japonês, como na Inglaterra tem a rainha, mas tem o primeiro-ministro inglês, enfim. Bom, nos cavaleiros foi a mesma coisa. Existiam lá os nobres, os reis de vários lugares. Então os cavaleiros acabaram dominando os reinos, e aí nós vamos falar sobre esse tipo de coisa. Mas então, cavaleiro, cavaleiro cruzado, que foram várias ordens, vários cavaleiros que saíram nas cruzadas. Os cavaleiros templários, que era uma das ordens que participou de várias cruzadas, são nove cruzadas, nós vamos falar delas, e ordens de outros cavaleiros. Só para especificar para vocês, foram nove cruzadas, mas só que a primeira cruzada é a segunda. Quando a gente começa a falar das cruzadas, a primeira cruzada é a segunda, porque a primeira eles chamavam de People's Crusade. Por que era isso? Porque quando o Papa Gregório, que já estava endividado também e querendo assumir, a Europa era um feudo, as pessoas eram muito pobres, você tinha lá os nobres que tinham terras, mas 99% da população era pobre. E era uma imundícia, a coisa funcionava como a gente já ouviu em vários filmes, em vários livros, enfim. Ao passo que, numa outra situação, o Oriente eram várias tribos que guerreavam o tempo inteiro. Tinha os muçulmanos asiáticos, do Oriente Médio, e os muçulmanos da África, do Egito. E eles se guerreavam, se matavam, era uma confusão. Até que parte dessas tribos lá da Ásia subiu para o que é a Turquia e indo ali em direção a Constantinopla e acabou atacando aquela região, que era uma região cristã, de cristãos. O Papa Gregório, lá em 1071, já começou a instigar o povo, começar a falar com o povo e tal, para que eles viessem, que fossem à Terra Santa para tomar conta daquilo e acabar com aquela confusão. E prometendo o quê? Prometendo o perdão e prometendo para o povo terra e leite e mel, que é o que dizia na Bíblia, que aquelas terras lá eram ricas em leite e mel. Aquele povo que não tinha nada começou a se instigar a ir. Só que esse Papa, Papa Gregório, em 1071, morreu em 1085. E quem assumiu foi o Urbano II, que era muito mais bélico, muito mais militar do que o Papa Gregório. Esse Papa, então, começou em 1095, especificamente, essa data, 1095, 1096, tem uma questão bem interessante. Em 1095, fez um discurso que foi épico, instigando a população efetivamente a se juntar e peregrinar para a Terra Santa. Só que aí, imagine o que é, sem internet, sem nada, um cara chamado Peter, de Hermit, Pedro, o Eremita, que era um véio que andava com um burrico lá, caquete, com um véio estragado mesmo, que era um pedinte de rua, e andava pelo mundão afora. Saiu chamando pessoas, saiu chamando, agrupando o povo, para ir para a Terra Santa, a pé, obviamente, e tomar conta dessa região, tomar conta disso e para pegar essas terras para si. Antes de 1096, porque quando o Papa Urbano propôs, isso era inverno de 1095, ou seja, princípio do ano de 1095, e a primeira cruzada seria no verão de 1096, ou seja, um ano e meio depois. Esse doido desse Pedro Eremita começou a juntar o povo e já saiu encaminhada. E o povo, não tinha coisa nenhuma, acabou saindo com ele e seguindo. Juntaram mais de 20 mil pessoas e foram para o que foi a cruzada popular, a cruzada do povo. Só que quando chegaram em Constantinopla, lá em 1096, já, foram dizimados, vem um exército muçulmano e matou mais de 20 mil pessoas, matou todo mundo, inclusive o velho Peter lá. E aí logo estavam chegando já a primeira cruzada, que era em 1096, comandada pelo Papa Urbano II. E aí foram a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até mais aquela People's Crusade, então foram nove cruzadas. Então, cruzada era formada por diversos cavaleiros, povo que vinha junto, várias ordens, tal, de milhares e milhares e milhares de pessoas que iam para lutar na Terra Santa em busca de perdão, de entrada no céu, e em busca de terra e uma vida melhor que eles não tinham na Europa. A cruz e o mote dos cavaleiros, né? Não nobis domine, não nobis, sed tu nomine da glória. Esse era o slogan primário da ordem dos Templários, que quer dizer, não a nós, senhor, não a nós, senão a ti seja dada toda a glória. Esse era o mote, isso era o slogan central dos cavaleiros templários. Aqui nós vamos ver a cruz templária e nós vamos falar no próximo slide de várias outras cruzes. Os cavaleiros templários carregavam essa cruz nas suas vestimentas. Aqui, então nós temos aí várias cruzes e aí várias ordens que nós vamos comentar durante o caminho que havíamos falado ainda há pouco. A cruz de Patê, isso aqui todo mundo chama em cruz de Malta, e a cruz de Malta é essa aqui, na verdade. Cruz de Patê, que tem significado de oito pontas aqui, que são oito deveres dos cavaleiros, para quem eles juravam. A cruz celta, que significava criação, fidelidade, é a cruz protestante, é bem na verdade. A cruz gótica, a cruz grega, que é utilizada por nós aí nas ambulâncias, esse tipo de coisa e tal, que significa os quatro pontos cardeais, os quatro ventos, as quatro direções. A cruz de Malta, que significa regeneração, quer dizer, tudo apontando para o centro, tudo começa de um ponto, tudo tem princípio em Deus, e os oito deveres da mesma forma. Então, vocês vão ver que esses aqui acabam descendendo desses outros, vão ver porquê depois, mas por isso essa concentridade aqui, mas essa aparência é semelhante entre as duas cruzes. A cruz de Cristã, que é específica com relação à cruz onde foi crucificado Jesus Cristo. A cruz de Caravaca, que nós vamos ver agora no início, nos próximos slides, nós vamos ver essa cruz aqui entre alguns cavaleiros. A cruz Templária, que falamos. A potentada, com quatro pontos específicos, os quatro cantos do mundo, todos os lugares. E a cruz de Cristo, que nós vamos ver também, que tem os oito pontos, tem mais a cruz grega. Qual é a situação? Por que ela funciona assim? Depois nós vamos mais para frente aí. Então, a primeira cruzada, a primeira cruzada, a primeira cruzada verdadeira, não a cruzada do povo. Vejam ali a cruz de Caravaca, na vestimenta do cavaleiro Godofredo de Bulhom. Godofredo de Bulhom, em 1096, lembram que eu falei de 1096? É onde acontece a primeira cruzada. E vários príncipes cruzados, não príncipes templários, vários príncipes cruzados, cujo Papa reuniu para sair numa cruzada e com o objetivo, seguiram pela Alemanha, Hungria e Bulgária, para chegar a Bizâncio, onde foi instigado pelo príncipe Tarento a atacar o imperador de Bizâncio, o imperador Aleixo. Então, de vários lugares da Europa, saíram em caminhada com seus cavalos, com as suas carruagens, enfim, para chegarem até a Terra Santa e conquistarem Jerusalém. Aqui vai ficar Constantinopla, onde eu falava. Então, vem a Europa por aqui. Quando ela junta na Ásia, aqui assim, nós vamos ver várias coisas a respeito disso. Aqui o Mar Mediterrâneo, né? Então, foram várias cruzadas com vários cavaleiros, dentre eles esse Godofredo de Bulhom, que é bem conhecido. Godofredo, afirmando que não iria combater outros cristãos, induziu vários cruzados a prestar juramento e fidelidade ao imperador do Oriente. Porque para cruzar aqui, em Constantinopla, havia um imperador. E aqui era o Império Bizantino. Eram muito fortes. Ao longo desses caminhos, eles vinham arrecadando gente, arrecadando outros cavaleiros, grupos, e montando um exército com milhares e milhares de pessoas. Mas, para chegar aqui, eles teriam que lutar com um cristão, que era Constantinopla. Lembra que eu comentei que os grupos muçulmanos, tanto da Ásia, brigavam com os da Europa? Era aqui, aqui embaixo. Aqui o Egito, né? E aqui o Oriente Médio. Aqui haviam guerras imensas de várias tribos de muçulmanos. E quando eles subiram e atacaram essa região aqui, que seria a Turquia, eles atacaram os cristãos. E com isso, aí levantou lá o Papa Gregório, que está começando, esse troço está virando confusão. Então, para eles cruzarem aqui, eles tiveram que jurar fidelidade ao rei de Constantinopla, ao rei da Bizantina. E aquela primeira cruzada lá, a cruzada do povo, eles, quando saíram da Europa, eles vinham nessas regiões também, pelo caminho que fizeram, só que eles vinham roubando tudo, matando tudo, se era cristão, se não era, para juntar povo. Eles, o Pedro doido aqui, ele não tinha nenhum compromisso com a cristandade, nem coisa nenhuma. Ele foi juntando o povo e ele ia roubando fazenda, ele ia tal, quando chegou lá, não tinha preparo nenhum para a luta, foram todos dizimados. Aqui não, aqui vinham exércitos com os nobres para cruzar Constantinopla. Daqui juraram fidelidade, então, ao rei Aleixo e seguiram em direção a Jerusalém. Em 1097, deu-se o cerco de Nicea. Onde é que está aqui? Nicea, aqui, isso aqui é justamente quando você cruza Constantinopla, aqui, e aí a primeira cidade é aqui. A primeira cruzada já chegou, fez o cerco de Nicea, cercou a cidade e conquistou Nicea de volta para os cristãos. E, como tinham jurado fidelidade ao rei Aleixo, em Constantinopla, devolveu Nicea ao rei de Constantinopla. E de lá seguiram para outras regiões que nós vamos falar. Estão afirmando que nele Godofredo não teve qualquer destaque especial. Outros já contam que foi só quando chegou a divisão de Godofredo, como eu disse, vários grupos liderados por vários nobres. Só quando chegou de Godofredo e de Bullion, que o clamor deu aqui, isso aqui está em negrito, porque isso tem um mote depois. Deus o quer, God's will it, que é, isso aqui depois vai se tornar um mote importante na coisa. Quando ele chegou e aí o povo começou a gritar assim, é isso que Deus quer, né, God's will it. E aí eles tomaram conta e cercaram Nicea e tomaram a primeira cidade de volta para os cristãos. Com isso, já em 1118, passado, 1096, foi lá, a primeira cruzada teve sucesso, nós não vamos entrar nos detalhes dela, poderia falar aqui, ora, sobre a primeira cruzada, que foi um sucesso, conquistou depois Antioquia, conquistou Acre, chegou até Jerusalém e tomou Jerusalém especificamente dos coisas, dizimando um monte de gente, matando um monte de gente, depois nós podemos falar, se tiverem interesse, sobre a primeira cruzada especificamente. Mas aí em 1118 a 1136, Hugues de Paen, originário da Champagne, norte da França, lá, noroeste da França, de onde vem a Champagne mesmo, veterano da primeira cruzada, decidiu em 1119 a formar um grupo de proteção de peregrinos. O grupo era integrado de nove cavaleiros, entre eles André de Montalbar, o tio de Bernard, abade de Clairvaux, nós vamos depois falar em quem é esse abade de Clairvaux, e Geoffrey de Santomé. Esses nove cavaleiros, se vocês forem procurar na internet alguma informação, varia, tem alguns que eles não sabem exatamente o nome, depois nós vamos ver que você não sabe exatamente quem foram esses nove nobres que fundaram efetivamente a ordem, mas são nove cavaleiros, nove nobres, não nove cavaleiros. Balduíno II, rei de Jerusalém, primeira cruzada, tomaram o rei de Jerusalém, e aí começaram a estabelecer quase que um novo reinado. Eles eram nobres lá, deram tudo para a igreja, tal, não sei o que, para lá, vem aqui, e aí formam um novo, um novo feudo. O rei de Jerusalém concedeu-lhes parte do palácio real, onde se supunha haver sido o templo de Salomão. Daí passarem a ser chamados ordem do templo ou ordem templária. Quando esse grupo específico foi ao papa para pedir para formar uma ordem específica para trabalhar, o rei de Jerusalém deu a eles um espaço naquele palácio onde supunha-se que teria sido o templo de Salomão e por isso a ordem templária. Em 1127, Yuc de Paenzi e André de Montalbar, acompanhados de um reduzido número de cavaleiros, vão para Roma solicitar a Honório II. Vejam que vai passando o tempo. Os papas ficam até morrer, né? Então nós estamos falando, falamos lá no começo de Gregório, depois de Urbano, já estamos aqui em Honório. Eles queriam o reconhecimento oficial da ordem. O sumo pontífice convoca o concílio de Trói, que teve início em 1128 para estudar a súplica dos cavaleiros. E aí é formada uma regra, um ordo. Aí isso é posto no papel. Exatamente. Então a apresentação dos ideais da ordem aos arcebispos, bispos e abades presentes no conselho, causou grande repercussão, sendo aceita de imediato a propósito de Bernardo de Clairvaux, que vai ser o futuro São Bernardo, o cara que foi santificado virou São Bernardo, é esse Bernardo de Clairvaux, para que redigisse uma ordem. Por que foi aceita? Por quê? Porque os cavaleiros iriam doar os seus bens, iriam doar as suas fazendas, iriam fazer ordem de pobreza, celibato e servir a igreja. Era tudo que o papo queria. Nobres, ricos, poderosos, fortes, com exércitos. Sopa, vamos formar essa ordem aí, tá beleza. Com a criação do ordo, os guerreiros tinham então um ofício, o papel definido, e quando a regra foi criada, os templários ainda eram um pequeno número de cavaleiros, mas a experiência e números maiores exigiram constantes acréscimos, até que os 72 parágrafos iniciais, nesse documento aqui, tornaram-se 686. Esse documento aqui, se vocês forem na Amazon, vocês conseguem comprar uma cópia, custa em torno de 60 dólares, existem cópias da ordo original dos templários para vender. Aí, em 1136, estabelece então o primeiro mestre do templo, que foi de 36 ou 37 a 1149. No ano de 1138, quase duas décadas depois da instituição da ordem ocorreu, o primeiro embate que se tem notícia na Terra Santa. Roberto de Craon, com a ajuda de vários cavaleiros, retomou dos turcos a cidade de Tégua, que está aqui, né? Então, isso aqui é Israel, nós falamos em algumas cidades, mas aqui é interessante a gente começar a ver os dados, né? A Galiléia, a Samária, lembra o bom samaritano? Então, a Samária, a Filistéia, a Judá, Moabe, tudo coisa que a gente está escutando na Bíblia, ou mesmo na Ordem, então, são regiões daqui de Israel. Todavia, por não ter perseguido os inimigos em fuga, quando tomou Tégua, esses se reagruparam e caíram de surpresa sobre os templários, matando o grande número deles. Em seguida, em 1049 a 1052, então, durante três anos, Everardo de Barros, enquanto Guilherme de Potier, que era um dos cavaleiros, queria reconquistar Alepo, nós vamos ver aqui onde é que é, Luís II da França, já um rei da França, envolvido no processo, muitas vezes são os irmãos do rei. Ah, você tem lá o rei da Inglaterra, o rei da França, e os irmãos são cavaleiros que vêm para essas cruzadas. Por quê? Porque o irmão não é nada, né? Ou é um traidor, ou tenta matar o rei, ou, ah, ele manda para a cruzada, lá para ver se ele conquista alguma coisa para eles. Então, tinha muito desses... Preferia sitiar Damasco. Quando finalmente concordaram em atacar o emir de Damasco, já havia conseguido a presença do temível sultão de Zeng, o que assustou as tropas do rei de Jerusalém, que abandonaram, arrastando atrás de si, muitos soldados franceses. Mesmo em número reduzido, os templários mantiveram-se firmes em seus postos. Todavia, não conseguiram evitar o que terminasse em uma debandada. Eles estavam com o objetivo de ir para Alepo. Mas nessa história, diz, ah, não, vamos chegar aqui, eu desvio o meu caminho, eu vou conquistar uma terra para mim e vou comandar aquela região. Um grupo foi para Damasco, e Damasco era muito forte. Era uma das regiões de briga entre os muçulmanos e tudo tal. E esse sultão Zeng aqui era um cara temível, um guerreiro de verdade. Acabou em Damasco dando fim depois em todo mundo, mas Alepo eles conquistaram. Então, então dá, ó, Alepo, né, aqui. Isso aqui, ó, a caminhada toda, aqui está a Macedônia, a Grécia e tal, aqui eles cruzam Constantinopla, então já em seguida já vem Alepo, Chipre, aqui a Arábia toda. Aqui são outros caminhos que seguiram, o mapa não seria, não era específico. Não, não é sobre esse tema. Amargurado com tudo isso e muito mais com a morte de tantos templários pela inércia ou pelas divergências entre os cruzados, Everardo, valente guerreiro da Cristandade, organizador da Segunda Cruzada, abandonou o Grão Mestre, aqui no caso é o Grão Mestrado, mas não é, abandonou a ordem templária, no caso, e a Terra Santa, recolhendo-se nos muros do monastério de Cito, onde veio a morrer em 1073, venerado pelo Papa. Mas então, Everardo morreu em 73, mas abandonou em 52 o comando da ordem templária. Se vocês vão notar, já devem ter notado, lembra lá no começo, Hugo de Paenhos utilizava esse brasão aqui, sempre a parte direita, na heráldica que monta bandeiras, brasão, cores, essas coisas, a parte direita é a parte principal, a parte esquerda é a secundária. Então, o brasão templário era inteira, essa cruz templária aqui no brasão, e depois cada um dos mestres utilizava esse formato, o seu brasão pessoal ao lado do brasão templário. Bernardo de Tremelé, de 52 a 53, durante um ano só, conta Guilherme de Tiro, o famoso cronista, que após quatro meses de sítio da cidade de Ascalon, os cristãos abriram uma brecha nas fortificações, através onde infiltraram-se 40 templários. Numa daquelas brigas, tentando conquistar, no caso aí, Ascalon, quebraram, com aquelas catapultas, quebraram uma brecha, onde começou a entrar, então eles conseguiram invadir. Só que esse Bernardo de Tremelé aqui, onde fica Ascalon, no caso, está aqui a faixa de Israel, lá, enfim, então bem no sul, na realidade não é bem no sul, aqui é a parte de cima só que está aparecendo. Fica bem em cima, na verdade. Ele se pôs naquela brecha, junto com 40 templários, e impediu que outros entrassem, porque ele queria tomar conta sozinho. Ele disse, ah, nós vamos invadir, nós vamos tomar conta, não é para entrar todo mundo e fazer uma ruaça aqui. Bom, foram mortos, em vez de... O grão-mestre Bernardo, o mestre do templo Bernardo de Tremelé, colocou o corpo contra a brecha para impedir a passagem de outros soldados cristãos. Era evidente sua intenção de ficar com a cidade em nome dos templários. Tem filmes sobre isso, eu acho que é o filme The Crusaders, que aparece bem essa cena aqui, desse momento. Porém, seu egoísmo levou à morte juntamente com os 40 confrades. Seis dias mais tarde, as tropas do rei Balduíno III tomavam Ascalon. Balduíno III, rei de Jerusalém, filho de Balduíno II, lá, que era o anterior que nós vimos, já comandava Jerusalém, apareceu e tomaram efetivamente a cidade. André de Montalbard, 53 a 56, três anos. Imagina, então os caras eram cavaleiros ali, comandantes dos templários e ficavam dois, três, cinco. Vocês vão ver que alguns permaneceram mais tempo, mas a maioria foi muito pouco tempo. A Ordem Templária durou, foi de 1818, quando ele foi aprovado o Ordo, até 1314, quando foi o martírio de Jacques de Molay. Novamente o brasão. A primeira consequência da súbita morte de Bernardo Tremelé foi a rápida ascensão de André de Montalbard, que foi um dos nove fundadores. Ele foi um daqueles nove que foi pedir ao Papa para a criação da Ordem. Então está aqui André de Montalbard e os nove. Então vejam que tem Arnaldo ou Rolando, não sabem exatamente qual é o nome, Gondemaro, existem várias dúvidas nos nomes desses caras. era um homem de idade avançada no momento da eleição, ele ficou muito pouquinho tempo, ele só assumiu realmente para dar tempo da Ordem eleger um novo grão-mestre um pouquinho mais tarde. No ano de 1056, André cedeu espontaneamente o posto para o mestre Bernard de Blanquefort, que é o próximo que nós vamos falar e que não é santa coisa. E morreu nessa nessa abadia de Claraval, que é fundada em 1115 pelo Bernard de Clairvaux, que é lá do começo que nós falamos, que veio a ser depois o futuro São Bernardo. Então André de Montalbard acabou se exilando nesse lugar e vindo a falecer logo anos depois. Bernard de Blanquefort de 1956 a 1969, já ficou 13 anos aí na briga. O mesmo brasão, da mesma forma. Bernard de Blanquefort foi o sexto grão-mestre da Ordem do Templo, era filho de Godefrois, senhor de Blanquefort. Então Blanquefort é essa região essa região aqui de cima da França. Nobre família de Blanquefort era tradicionalmente aliada aos Gotts, que teve como um dos descendentes Bertrand de Gotts. Quem sabe quem é Bertrand de Gotts? Não fazemos ideia de quem é Bertrand de Gotts. E esse aqui, vocês sabem quem é? Papa Clemente V. Esse veio a ser o famigerado que botou fogo lá no Demolay lá em 1314. mas então essa família do Bertrand de Blanquefort era ligada aos Gotts que eram da família de Bertrand de Gotts que veio a ser o Papa Clemente V. Além de ser um hábil na guerra, Blanquefort também tinha a reputação de um homem justo e piedoso. Aqui é uma das, em vários filmes aparece essa imagem aqui, é uma das fortalezas templárias, fica aqui no meinho da Espanha, o castelo de Montalbã, uma das, pode ser visitada até hoje, das fortalezas templárias, construída pelos templários inclusive. Aí nesses momentos aqui quando a gente fazia essa apresentação quando ela foi criada, a gente fazia uma representação, nós estávamos todos vestidos de cavaleiros templários, com aquelas roupas todas e tal, e aí fazíamos a consagração do cavaleiro, como é que era o juramento do cavaleiro no templo. E aí, isso aqui são termos de livros históricos mesmo, era assim que acontecia, o linguajar é bem interessante. Formosos senhores e irmãos, vós veis bem que a maioria se colocou de acordo a fazer alguém irmão. Se houvera um de vós que soubera dele coisa qual não deveria, em direito ser irmão, que o diga, pois mais bela coisa seria que o dissesse antes que depois que haja vindo entre nós. Então todo, aí fazia o juramento e aí vinha as questões. Isso aqui é importante porque depois lá na Inquisição, todas as perguntas aqui são viradas do avesso. Então, irmão, pedis a companhia da casa? Ele respondia, tens mulher, esposa ou prometida? Alguma vez fizeste promessa ou voto em outra ordem? Contraíste dívidas que não podeis pagar? Não tendes alguma enfermidade oculta? Não és servo de outro homem? De algum outro homem? Então vejam que interessante aqui, agora isso chama atenção. Não és servo de outro homem? Alguma vez fizeste promessa ou voto a outra ordem? Tens mulher ou esposa? Homens livres? Contraístes o que não podes pagar? Tens alguma enfermidade oculta? e de bons costumes? Então, de onde que vêm as coisas? Como é que foram juntando? Então, isso aqui tudo era o objetivo de saber se era um homem livre ou um homem de bons costumes. Meus nobres irmãos, tendes ouvido respostas ao candidato? Dizei-me, devemos conhecê-lo, acolhê-lo a casa? E aí vinha, sim, senhor, God's will it, Deus o quer. Passou a ser o mote da consagração do cavaleiro, aquele grito, aquele chamado da chegada de Godefrois lá na primeira cruzada para salvar, para conquistar a Nisseia e tal. Sim, senhor, Deus o quer, Deus o quer, eles gritavam. E aí era consagrado o cavaleiro. Aí, Filipe de Napluz, 69 a 71, Filipe era da região de Já, lá na Terra Santa, a faixa de Gaza, esse pedacinho pequenininho aqui, Jordânia, Israel, então lá no norte, Nablus, Filipe de Nablus, era de origem da Síria, ingressou na ordem dos cavaleiros templários após o falecimento de sua esposa e foi eleito grão-mestre. Não pude corrigir esses grãos todos aqui, mas enfim, do mestre do tempo, porque o gesto do falecido mestre Bernard Blanquefort, negando-se a dar auxílio ao rei de Jerusalém, irritou e pude mais o rei a Mauri. Aqui, um havia sido preso e estavam pedindo uma recompensa para poder devolver o cara, e ele se negou a dar ao rei de Jerusalém e isso irritou demais o rei, lá em 1763, 1774. O estado de alerta havia sido proclamado devido à seriedade dos últimos acontecimentos que levou o conselho a se reunir às pressas e eleger Filipe de Mille, senhor de Naplusa, como mestre. Tem coisas que não tem muitas fotos, essa foto é a única que eu encontrei, essa imagem, relatando quem era o rei a Mauri. Ode de Santamã, Ode de Santamã, ele tinha essa frase, não temia a Deus nem respeitava homem nenhum, era um homem muito cruel, muito robusto, muito, enfim. Realizou inúmeros atos de independência frente ao poder real, entre eles violando os termos de trégua firmada entre Saladino, nós vamos ver quem é Saladino, edificando uma fortaleza em local proibido na zona de fronteira do reino. Os turcos massacraram a fortificação, é uma batalha bem conhecida, essa batalha de Monsis, Monguizar, Monguizar, e Saladino ofereceu a liberdade de Ode, em troca de um resgate de Santamã, respondeu em uma frase que ficou aí conhecida, isso também, qualquer coisa sobre os templários vocês vão ouvir, que um templário não pode oferecer como resgate mais que seu cinturão ou a sua espada. então ele preso, olha, nós queremos o resgate e para a partida de liberar, eu não ofereço mais do que o meu cinturão ou a minha espada, então nós não vamos te liberar e morreu na prisão em 79. Então quem era esse Saladino aqui, Saladine que veio a ser o Saladino, Salad, Salad, Salahadine, Salahadine. Esse cara é incrível, se vocês forem estudar os muçulmanos e a história da muçulmana, da árabe, esse cara foi quem juntou todas aquelas tribos bagunçadas até aí, até a segunda, terceira, a segunda cruzada, eles estavam, às vezes se juntavam e lá ganhavam uma batalha e tal, mas era uma bagunça e nunca, e um perdendo uma coisa ou outra. Até que esse, esse cara que inicialmente era um general, foi eleito para comandar uma daquelas vitórias deles lá e depois ele acabou, pela vitória que teve, acabou assumindo um posto e esse cara foi quem unificou, tem estátuas, tem coisa dele pela Arábia, é um dos, se a gente ouvir falar em Simão Bolívar, se a gente ouvir falar em Dom Pedro e não sei o que, esse aqui é um cara deles. Sultão do Egito da Síria, adepto do islamismo, Sunita, Sunita, Shiita e Sunita, os Shiitas são em menor número e os Sunitas são em maior número, mas a região, hoje em dia, até pouco tempo, era comandada pelos Shiitas, que eram em menor número, então, essa é uma das grandes diferenças lá entre eles. na batalha de Hattin, que é famosíssima, a derrota avassaladora dos muçulmanos contra os cristãos, Renaud de Chantillon, cavaleiro da Segunda Cruzada, começou a ameaçar e invadir as terras de Meca, Medina, o que uniu, aí no caso, os muçulmanos sobre a liderança de Saladino. Daí em diante, passaram a atacar mutuamente, formaram um exército só, porém, Saladino era conhecido como firme, mas clemente. e ele e Ricardo I, Ricardo, o coração de leão, rei da Inglaterra, que foi um cavaleiro cruzado, nunca foi um cavaleiro templário, mas foi um cavaleiro cruzado e teve imensas vitórias, ele vencia, então, ele metia a mão, ele derrubava, ele vencia e os dois se respeitavam demais, inclusive, trocavam presentes aqui, o herói muçulmano, protetor da cultura islâmica, admirável militar, tal, os dois chegavam a se encontrar e tal e até presentes trocavam, se respeitavam demais entre eles. Arnold de Torroje, então, Torroje, a torre roxa, roxa, vermelho, em espanhol, Armando de Torroje era natural de Aragón, Aragón é essa região aqui no oeste da Espanha, embora fosse conhecido como roxa, o verdadeiro nome era Arnold de Torre Rubia, que significa torre vermelha, na terra escarlática, o farolão, questões alquímicas e tal. O homem muito humilde, inclinações religiosas, Arnold foi mestre do templo quando desfrutava de uma idade já avançada. Então, ele ficou de 80 a 84. Depois, de 85 a 89, esse cara aqui, esse é uma das pestes dos cavaleiros templários. de Raul de Ridefort, antes de ingressar na ordem, havia sido mercenário, cavaleiro da fortuna, no seu governo, foi um nefasto tanto para a ordem quanto para a própria Jerusalém. Atacou em plena trégua com Saladino, uma caravana muçulmana, e fazia mil e uma coisas. Saladino revidou, avançando com sete mil mamelucos contra Ridefort, que contava com apenas cento e quarenta templários. Somente Ridefort e uns poucos cavaleiros conseguiram sobreviver ao massacre. Foi nessa batalha de Ratim, no meio perto de Jerusalém. O grão-mestre reorganiza suas forças e num contingente de mil e duzentos templários e um exército de trinta mil cristãos enfrenta novamente Saladino, mas foram dizimados nas montanhas de Ratim. Duzentos e trinta templários sobreviveram e foi oferecida a chance de salvar as suas vidas desde que abjurassem o cristianismo, desde que negassem Cristo e passassem para o islamismo. Todos negaram com exceção de Ridefort que se tornou um arauto, um seguidor ali, de Saladino, muito provavelmente abjurando o cristianismo para salvar sua vida. Então, morre mais um de noventa e um a noventa e três, Roberto de Sablé nascido em Maine, Roberto de Sablé ocupou o posto de grão-mestre por dezoito meses após a morte de Ridefort terminando com o período de vacância. Aqui é interessante que Roberto III, o senhor de Sablé, estava aliado à ilustre família de Craon d'Anjou quando foi eleito para liderar o templo. Fazia pouco tempo que havia se tornado templário e permaneceu no círculo íntimo do rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, o qual havia chegado à Terra Santa com a terceira cruzada. Então, lembro, People's Crusade, primeira cruzada, segunda cruzada, terceira cruzada. Então, na quarta inserção dos cristãos é que o rei da Inglaterra participou. As ações de Sablé foram irreprocháveis, apoiou o rei Ricardo em todas as suas batalhas, negociou, obviamente, com o Saladino, participou da conquista de São Juan de Acre, que fica aqui, Nazaré, Jerusalém, Tel Aviv e São João de Acre, onde estávamos falando. Na verdade, é quase uma península, faz uma curva assim e a cidade é toda nesse ponto mais avançada para o mar, por isso o porto e tal. Ricardo Plantagenet, ou Ricardo Coração de Leão, pouco tempo depois de ser sagrado o rei da Inglaterra, em 1189, partiu para a cruzada no Oriente. Seu irmão, o conde John, ficou em seu lugar. Isso aqui é o período da história que a gente conhece do Robin Hood. Lembro que o rei Ricardo foi para as cruzadas e seu irmão, o irmão John, assumiu a Inglaterra. Aí o Robin Hood se apaixonou pela lei de Merian, lá, tal, não sei o quê, e o rei John era nefasto, todo mundo amava o rei Ricardo e o rei John tomou conta. Na terceira cruzada, Ricardo conquistou o Chipre, que vendeu aos Templários, conquistou o Acre e iniciou sua marcha para Jerusalém, mas rivalidades na Inglaterra e França, a França regressou à Europa deixando o aliado sozinho. Apesar disso, com os Templários, ainda consegue derrotar Saladino em Java e Assur, então está lá Chipre e aqui todas essas cidades que eu estou falando, mas em função das desavenças com os barões francos, os franceses, que abandonaram eles aqui na Síria, tiveram que regressar à Europa. Para escapar dos desafetos, ele vestiu um hábito Templário, então se alguém vê o Ricardo do coração de leão com a roupa do Templário, é nesse momento aqui, mas ele não era um cavaleiro Templário, cruzou o Mediterrâneo num barco da Ordem disfarçado de monge, monge Templário. Todavia foi feito prisioneiro pelo rei da Áustria e somente foi libertado após um longo período de resgate exorbitante. Ao voltar da cruzada, seu irmão, o conde John, não permitiu que Ricardo entrasse em seu palácio e foi preciso que o rei mandasse suas tropas atacar o castelo para retomá-lo. Após a batalha, John foi submetido a um conselho presidido pelo rei que, embora tenha decidido poupar sua vida, o banio da Inglaterra para sempre. Então é justamente a história, que daí o rei toma conta, manda o John pastar e toma o reinado de novo. Gilberto de Irail, tem outras pronúncias, rural e tal, enfim. Nascido em Aragón, na Espanha, entrou para a ordem na adolescência já, entrou para os templários quando já era adolescente, ainda era adolescente, foi o segundo grão-mestre espanhol e foi ele que ele foi candidato e perdeu para o Gerardo de Ridefort, aquele que traiu a ordem lá sobrevivendo ao Saladino na eleição de 1815. Tinha vasta experiência dentro da ordem e ocupou em 1190 o cargo de mestre da Espanha e depois em 1093 predecessor da França e Marechal de Guerra. Então, aí a gente já começa a lembrar um pouquinho da história do porquê que os templários se tornaram tão importantes na Europa e não só a questão da Terra Santa. Esses caras então entravam para a ordem e era lá o predecessor da França, era não sei o que da Espanha, porque os peregrinos iam viajando em direção a Jerusalém e iam parando nas fortalezas templárias onde eram protegidos para dormir, para comer e tal e seguir caminho como o caminho de Compostela, lá quem faz, vai parando naqueles lugarzinhos lá e tal. Então, havia isso nos templários e cada lugar desse tinha um comandante então eles ocupavam cargos e tal. Disse, isso afirmadamente com segurança que a primeira ideia de banco foi da ordem templária. O cara para viajar depositava o dinheiro aqui na Espanha nas mãos do templário fazia o percurso todo, chegava em Jerusalém e pegava o dinheiro de volta com juros, correção monetária tirada, aquela coisa toda lá em Jerusalém para não viajar com dinheiro. e os templários faziam essa transferência de valores. Homem de palavra, muita honra, era aí o respeitou os acordos de paz firmados entre Ricardo e Saladino. Durante seu mandato não travou nenhuma batalha, 15 anos como mestre do tempo e a ordem intensificou seus contatos e a fraternidade no Oriente. Então, aqui, isso aqui tudo a Turquia que era o Império Otomano como a gente fala, então ali Constantinopla, Grécia, para a gente entender bem o que era. Vinha daqui, cruzava ou então vinha lá pela Itália fazia uma volta aqui na Grécia sentava para cá enfim, era os... Erail morreu em 21 de dezembro de 1200 veja que nós começamos lá em 1096 1118 e estamos em 1200 passados aqui quase cento e poucos anos enquanto acontecia a quarta cruzada que culminou no saque de Constantinopla em 2 de abril de 1204. Filipe mandato teve querelas com a ordem dos hospitalários então aí já começava discussão brigas entre os cruzados entre várias ordens sendo que o Papa tomou o partido destes dos hospitalários e censurou os templários que não obedeciam seus legados os templários já estavam ficando muito fortes aos poucos eles já estavam emprestando dinheiro para o Papa emprestando dinheiro para o rei já guardavam dinheiro das pessoas eram os cavaleiros que tinham força que tinham legitimidade perante todos eram os mais conhecidos tal e começaram a brigar mesmo entre si ali no ano de 1201 a fortaleza de Gastim na arrebatada pelo rei da Armênia nesse ano as calamidades assolaram a Terra Santa a fome a peste abateram mais de um milhão de habitantes no Egito em seguida também a Síria em 1202 um abalo sísmico destruiu as cidades que haviam sido poupadas e a fome da fome da peste com a vila de Napluz lá onde era originário um dos mestres lá de Napluz então aqui né vemos a Turquia lá em cima Constantinopla que aqui está em Estambul já que é o mapa mais novo mas essa região onde aconteceu este esquema Guilherme de Chá de 210 a 219 nascido em Chá Guilherme era filho de Milhão Teres de Terceiro conde de Brava o equilíbrio entre o mestre foi capaz de manter a coesão da ordem em meio a tormenta de conflitos ocorridos durante o mandato então foi também conflitos internos mas não foi um mau mandato Guilherme foi o responsável pela construção da formidável fortaleza de Chateau Pelerin vários templários ao longo das coisas e refugiados iam para essa fortaleza de Pelerin que era muito conhecida que mais tarde foi destruída por Bayars em 1212 os cavaleiros participaram da gloriosa batalha de Navas de Toulouse em ocasião em que foram premiados pelo rei da Espanha pela bravura e a coragem em combate recebendo generosos os donativos contribuíram para aumentar o poder e riqueza da ordem dos templários morreu na batalha que resultou da tomada de Damieta pela praga que se espalhou dentro do exército de Franken então aqui tem um mapa bem ruimzinho eu não vi que ele estava assim tão mas é essa batalha aqui no caso da Damieta que nós estamos falando e essa aqui é a fortaleza de Pelerin então aí tem Acre Nazaré Cesareia Tel Aviv Jericó Jerusalém e Gaza então todos os nomes que a gente escuta até no jornal aí de vez em quando e tal por onde passavam os templários Pierre de Montalgui a milícia do templo diante das muralhas de Damieta Damieta lá em cima então estamos vendo aqui o Egito Mar Vermelho aquela região toda aqui vem o Canal de Suez aqui pra cima e tal então Damieta tá lá em cima já vai faixa de gás aqui nessa nesse buraquinho aqui tá Israel então Damieta lá no fundo alguns passavam eles vinham lá por cima por Constantinopla ou aqui pelo Mar Mediterrâneo era outro caminho que se fazia para as Índias é o original de Aragona no sul da França durante muitos anos foi grande mestre da província de Aragón enquanto mestre Pierre conseguiu o decreto papal que tornava a ordem totalmente isenta da jurisdição do patriarca de Jerusalém então foi lá conquistando passou para os cristãos passou para o Papa o Papa começava a comandar essas regiões e os templários eram vinculados ao Papa deviam subserviência ao Papa aqui eles já começavam já estavam com um poder danado começaram a para não servir mais ao rei de Jerusalém que não era necessariamente um cavaleiro templário era um cavaleiro que devia obediência ao Papa eles já eram isentos da jurisdição e isso lá na frente começou a irritar irritou profundamente o Papa Clemente V no caso deixou a liderança da ordem por afastamento ou morte não se sabe ao certo quando eleito tinha como como parente Guérin de Montaguí grão mestre dos hospitalários foi parente de um dos grão mestres de outra ordem de um mestre de outra ordem Armand de Perigot de 32 a 44 Armand de Perigot era conhecido entre os irmãos da ordem pelo sobrenome de Pedra Grande ele restaurou esse coisa aqui antes de ascender a categoria de mestre desempenhou o cargo de predecessor da Calabra na Sicília lá no sul da Itália seu primeiro grande feito foi restaurar o castelo de Safita na Síria que havia sido destruído pelos muçulmanos este aí assumido o grão mestrado em 32 Perigot teve muitas intrigas com outras ordens militares que haviam na Terra Santa ante ao furacão turco as ordens da Terra Santa esquecem suas diferenças que estavam lá em brigas aqui e tal e se unem para enfrentar os invasores na batalha de La Forbi perto de Gaza então Gaza aqui o suzinho da região juntamente com o resto dos exércitos cristãos o resultado foi catastrófico os exércitos foram aniquilados 348 templários sobreviveram apenas 36 o grão mestre Armando Perigot foi capturado e até onde se sabe morreu 3 anos depois na prisão recusando-se a oferecer recompensa a sua vida conta-se na Terra Santa que Jerusalém teria sido perdida para sempre aqui e aí vocês vão ver de 32 a 44 ele foi preso e só em 44 que saiu um outro mas ele teve 3 anos preso lá e aí nós vamos ver aqui em seguida que ele só podia ser eleito um novo grão mestre quando se sabia da morte do outro mesmo preso Richard de Barros de Burris foi o grande comandante da ordem mas nunca foi mestre por que ele nunca foi mestre tendo a morte do mestre Hermann sido declarada muito depois da data real Richard foi nomeado como superior dos templários de acordo com a regra somente após a morte declarada do mestre se podia eleger um novo mestre seu antecessor havia sido dado como missing desaparecido perdido preso provavelmente pelos carismãs carismianos tendo sido declarado morto somente em 47 portanto o grande comandante ficou no comando de 44 a 47 mas não foi eleito como mestre praticamente nada se sabe sobre ele não tinha nem o brasão naquela figura lá não era então eu peguei um outro as fortalezas templárias eram famosas e distribuídas por toda a Europa assim como a terra santa sendo locais que favoreciam hospitalagem e segurança para os viajantes e acolhimento da fraternidade foram mais de 880 castelos 80 catedrais e 9 mil fazendas ao longo de todo aquele percurso então imagina quantos lugares aqui vai aparecer agora então nós temos aqui os castelos as batalhas as bolinhas pretas são as batalhas os quadradinhos são alguns castelos e os escudos de várias ordens então no caso aqui os templários esse aqui dos hospitalários aqui aliás esse aqui dos hospitalários esse aqui da ordem de Malta e este aqui da ordem de Cristo já e esse outro aqui da ordem de Calatraz Calatrava então vários lugares aqui tem que olhar o escuro é a terra e o branco ao contrário é o mar mediterrâneo aqui Guilherme de Sonac o cavaleiro Robert de Artois quis passar para a história como o único conquistador da fortaleza de Mansurá e desobedecendo as advertências do grão mestre atacou Mansurá sem esperar o restante do exército ah não estavam os muçulmanos lá eles tinham que ir e ele resolveu vamos lá para atacar e os outros templários disseram não espera que nós estamos vamos receber reforços aqui a gente vai e ele diz os inimigos foram pegos de surpresa e abandonaram o local Artois ordenou a a perseguição dos muçulmanos em fuga o grão mestre rogou-lhe o que não que não lhe fizesse pois o resultado seria a morte mas Artois dizendo se houvessem querido os templários teriam conquistado muito antes a terra santa já haviam conquistado perdido conquistado perdido mas nem haviam querido e nem tampouco eram valentes como acreditavam ou seja rechaçando todos os feitos que os templários haviam feito esse cavaleiro de Artois aí o grão mestre de Sonak replicou que se tomam por medo o que é prudência meus irmãos o acompanharemos mas sabemos que não voltaremos e foram massacrados morreram Artois e mais 290 templários não seguindo o que o mestre ali no caso falou essa imagem aqui é porque eu mostro o Damieta e enfim sua batalha foi no Egito quando Luiz IX ordenou a retirada de Damieta por isso Damieta lá em cima encontrou o caminho bloqueado pelo inimigo o grão mestre de Sonak morreu e o próprio Luiz IX rei da França como com o que sobrou do exército foi feito prisioneiro de 50 a 56 Reinaldo de Vichir foi apontado mestre a chegar de reforços templários a batalha aquela ali em 1250 logo após o rei Luiz IX foi capturado dessa batalha pelos Bamelucos e para a libertação mediante um pagamento gigantesco de 200 mil dinheiros 200 mil alguma coisa lá faltavam 30 mil que foram pedidos aos templários quando o De Vichir disse que o dinheiro não era do templário era dinheiro depositado de várias outras pessoas e se fosse pego mas que se fosse pego a força ele nada faria e foi o que aconteceu porque precisavam de mais 30 mil dinheiros para pagar faltavam só 170 e precisavam pagar para a libertação do rei da França ele disse olha não posso dar dinheiro mas pegarem a força não posso fazer nada mas ao ser libertado o rei Felipe IX com o pagamento de resgate altíssimo Luiz IX teve conhecimento das conversações secretas entre Reinaldo de Vichir havia iniciado com o sultão de Damasco e acusou o mestre de conluio e obrigou então a humilhar-se publicamente pedindo perdão de joelhos por não ter querido dar o dinheiro ficar enrolando lá dizendo que não podia dar o dinheiro e ele na verdade ele deu o dinheiro ele disse pega aí eu não posso fazer nada mas não é meu o mestre Reinaldo de Vichir era oriundo de champanhe e antes de ser mestre foi para o assessor da França e Marechal da Terra Santa de Vichir ou abdicou forçosamente em 1552 ou exilou-se ou faleceu à frente da ordem em 20 de janeiro de 56 não se sabe exatamente o que ele fez mas ele foi obrigado a se humilhar lá e tal e aí não se sabe se ele saiu fora se ele ficou comandando de longe ou se ele abdicou mas só quando ele morre em 56 é que ou desaparece enfim é que é eleito Thomas Berard de 52 a 73 olha a quantidade de anos aqui originário da Inglaterra ou da Itália é incerto quando de origem de sua carreira como templário assumiu a ordem em decadência com menos posses e menos propriedades o mestre Tomás foi feito prisioneiro em Safetá e os detratores da ordem afirmam que foi liberado por renegar Cristo esta acusação foi posteriormente utilizada no infamante processo da extinção da ordem aqui essa então está lá Líbano tal nessa batalha aqui em 1263 o Papa Urbano IV excomungou o Marechal da Ordem Etienne Cissei que pediu o apoio do grão mestre Tomás e que o manteve no cargo esse fato demonstra o distanciamento no momento entre o Papa e a Ordem ou seja o Papa pediu a cabeça de alguém e o templário não deu o grão mestre não deu e aí eles dizem opa peraí um pouquinho esses caras já estão me desobedecendo como é que funciona morre Bernard grão mestre do templo em 25 de março dia da anunciação do senhor Guilherme de Beaujau de 73 a 91 Beaujau descendia de uma linha de nobres prestijosas era primo de Carlos de Anjou da Sicília irmão do Conde do Reino da França sua família oriunda de Beaujau e Guilherme foi padrinho das filhas de Luiz Nono Luiz Nono veio a ser o Santo São Luiz Mestre Beaujau ganhou rapidamente a reputação de homem valente altivo e orgulhoso era muito intransigente e tangia ainda cuja aqui é só sobre ele após dias de ataque terrível do sultão Al-Ashraf que que se tia em 1291 São João de Acre aqui essa ponta ali que eu falei de São João de Acre era exatamente isso na ponta para o mar assim ficava a cidade um formidável exército de 220 mil homens morreram milhares de cristãos inclusive o Mestre dos Templários São Luiz aqui o Guilherme de Beaujau e aqui o sultão esse cara ali de 91 a 93 Gaudim os poucos templários que escaparam de São João de Acre refugiaram no Chateau Pelerinha aquela fortaleza que apareceu lá atrás onde permaneceram até o dia 14 de agosto de 92 apelidado o monge por ser especialmente piedoso mas era oriundo de Chateres ou Blois Thibault Pierre de Servi eram essas as alturas duas últimas dignidades templárias em defesa de Acre com a trégua oferecida pelo temível sultão foi rompida por ele mesmo os templários decidiram que Thibault deixaria a cidade pelo mar levando tesouros da ordem em seu poder e Pierre ficaria então eram os dois cavaleiros que estavam ali um fugiria com o material todo lá levando aquilo que eles haviam segurado da terra que estavam perdendo e o outro ficaria segurando os invasores chegou a Sidon com outros templários e lá foi eleito mestre nessa ocasião Jacques de Molay já está aparecendo aqui o que seria o sucessor foi nomeado o marechal da ordem sucedendo o Severi que morreu em Acre a primeira função do tio Baldo era reconstruir a ordem do templo foi quem cometeu a insensatez de trasladar a casa capitânia a Paris como a ordem já estava bem mais fraca com menos poderes e tudo mais ele acabou mudando o headquarter da coisa para Paris perto do rei do rei da França e aí o rei da França passou a ter mais acesso a eles passou a estar mais perto a pedir mais dinheiro a estar lá junto e tal começou meio que a se aproximar do Felipe e o Belo então aqui essa fuga de Acre para Sidon Jacques de Molay esse é o mais importante falado a ordem de Molay entre todas as coisas é o cara mais importante ali que foi o último enfim Jacques Bernard de Molay oriundo de alta Saona por volta de 1245 e ingressou na ordem em 1265 foi eleito mestre aos 55 anos e foi um homem empreendedor organizou de 1293 a 1305 múltiplas expedições contra os muçulmanos conseguiu entrar em Jerusalém em 1298 em 1999 se aliou aos tártaro mongóis para derrotar o cerco da cidade de Emessa em 1300 organizou uma incursão contra Alexandria e tratou de apoderar-se de Torrosa na costa da Síria além dessa intensa atividade militar Jacques de Molay realizou várias viagens de inspeção pela França pela Itália e Inglaterra ante a inércia dos nobres e reis cristãos que se negavam a participar de uma nova cruzada já tinham sido feitas todas as cruzadas não queriam mais depois de comprovar que as ordens militares não podiam conquistar por si mesmos a terra santa decidiam então estalar-se em Paris só a ordem templária não conseguiria tomar Jerusalém de volta e os reis não queriam mais mandar gente não tinham mais dinheiro para financiar as cruzadas há quem diga que a negativa de De Molay em juntar os templários com os hospitalários foi uma proposta que aconteceu sobre tutela de Felipe o Belo o rei Felipe o Belo tinha sido a princípio o fim dos templários de fato este momento em diante divergências entre o Papa Clemente V e Felipe IV da França Felipe o Belo em função de dívidas para com os templários e opiniões opostas passaram a minar completamente as relações então aí os templários em Paris Jacques de Molay lá o Papa devendo para os templários o rei Felipe Belo devendo as calças para os templários começaram as divergências Felipe IV passa a espalhar rumores de traição da ordem e da ordem de prisão aos templários na França Jacques de Molay tenta fazer diversos contatos com o Papa que passa a não recebê-lo o Papa já não queria mais falar com Jacques de Molay e não vai falar com ele depois dele ser preso inclusive é preso em 1307 e fica em julgamento por sete anos sem nunca conseguir falar com o Papa então quando a gente fala da prisão de Jacques de Molay e o martírio de Jacques de Molay nós temos que pensar que nós temos que falar em 1307 e 1314 ele passou sete anos sob inquisição na inquisição no poder da igreja lá a questão da inquisição mesmo ele sendo torturado questionado e durante sete anos negando as acusações nós vamos ver quais são essas acusações agora em seguida e negando tudo isso até que ele não aguenta mais por sete anos um homem velho ele entrou com 55 anos e aqui já devia estar aí com o Salai eu quanto ele sendo torturado começava o processo de perseguições difamações mortes tortura e produção de provas falsas que culminou no martírio de Jacques de Molay em 11 na realidade é 18 11 ou 18 mas é conhecido como 11 de março 18 de março de 1314 que acusações foram essas que então estamos partindo aqui para o encaminhamento final acusações foram essas infames aí contra a ordem apostasia abandonar a fé cristão passaram a brigar com o Papa a não trabalhar mais em nome de Jesus eles estavam brigando por terras não sei o que a negação da divindade de Cristo dentro das acusações dizia que eles não aceitavam mais Cristo que não acreditavam mais na questão não eram mais cristãos ultrajes à cruz ritos obscenos sodomia idolatria de outros de outros deuses ou outras imagens como e aí em especial esses crimes seriam cometidos durante a cerimônia de recepção Luiz tu havias falado dos neófitos a quem se obrigava renegar três vezes a Cristo pisotear e cuspir na cruz e depois desnudos seriam beijados no ânus no umbigo e na boca por quem os recebia isso foram as acusações que o rei Felipe o Belo passou a a a fazer e a disseminar pelo povo de que para você ser templário você tinha que fazer toda essa essa questão e lhes obrigava a a a prometer que praticavam sodomia se solicitados e que adorariam uma estátua que chamavam de Baphomet levando sempre sobre o corpo uma corda que antes estivera depositada sobre o ídolo Baphomet essa criada essa essa imagem foi criada por um por um historiador lá na época chamado Tele Veli me recorda agora anotei aqui também mas ela significa toda a dualidade tudo então vocês veem o corpo humano com os pés e a cabeça de bode então a inteligência contra a ignorância o homem está aqui o falo e os seios de a mulher então o homem e a mulher a mão com os dois dedos para cima e a mão e a outra mão com os dois dedos para baixo indicando aí tem uma frase bem conhecida que fala tanto igual na terra quanto no céu não necessariamente o que diz o Pai Nosso mas se é o de cima é igual o de baixo e aí aqui nesse braço está escrito solve e no outro coagula então dissolve e coagula a inteligência que significa a chama entre os cornos aqui que significa estupidez então toda essa imagem fala da dualidade das coisas e eles deveriam teriam então foi dito que além do do pentagrama invertido quando se desenha uma estrela ela é sempre virada com essa ponta aqui para cima aqui no caso os cornos as orelhas e a barba do bode é o pentagrama conhecido pentagrama invertido isso tudo foi usado para difamar os templários e aí na inquisição preso humilhado sem forças depois de sete anos demoler interrogado por guilherme de paris inquisitor designado pelo papa e aí aquelas perguntas lá baseada lá na iniciação se usava aqui de uma outra forma e aí ele perguntava há quanto tempo pertenceis à ordem do templo e aí isso em livros em material foi dessa forma que foi respondido mesmo 42 anos fui recebido em dones lá meu irmão Humberto de paridor e de vários outros fiz toda espécie de promessas acerca de observança dos estatutos da ordem e impuseram meu manto o irmão Humberto terminou que me trouxeram a cruz de estanho onde se encontrava a imagem do crucificado ordenando-me que renegasse de mau grado e o fiz ordenou ordenou-me que cuspisse na cruz e cuspi para o chão essa imagem eu tenho lá no Brasil uma coleção dos grandes julgamentos da história e um dos julgamentos dessa literatura é o julgamento de Jacques de Molay a inquisição e essa imagem eu tirei de lá obviamente não é uma foto não é nada mas é uma proposta quem já visitou Europa e castelos e coisa e aonde eles faziam as torturas tem máquinas e coisas que são inacreditáveis assim aquilo pendurado lá quantas vezes ele cuspiu só uma lembro-me bem havia quem recusasse sim mas por fim acabavam sempre por renegar e cuspir quando fez voto de castidade disseram-lhe para unir carnalmente com outros irmãos não e nunca o fiz outros irmãos foram recebidos da mesma maneira não creio que a cerimônia tenha sido para mim diferente de outros deu o beijo naquele que recebia e vice-versa sim mas só nos lábios e a cabeça de Baphomet pois bem sim vi essa cabeça peguei-a a palpeia e a adorei assim como todos os irmãos presentes mas só em palavras fingidamente e não com o coração proferiu qualquer falsidade ou ministrou mentiras no seu depoimento por meio de torturas ou outra aqui nesse depoimento né foi torturado e tal ele disse não disse apenas a verdade para a salvação da minha alma depois de sete anos depois de sete anos tomando pancada cavaleiro Guilherme de Nougaré que era o Guilherme de Paris Felipe rei Felipe convoco-vos ao tribunal dos céus antes que termine o ano antes que termine o ano para que recebam o seu justo castigo malditos 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 sereis malditos por treze gerações ele grita isso enquanto vai pegar fogo né uma cena conhecida e aí no suplício de Jacques de Molay aqui está Ile de la Cité quem conhece Paris é uma ilha no meio aqui do Sena em Paris aqui está a Catedral de Notre Dame então tem uma praça bem na frente ali então nessa nessa praça na Ile de la Cité é que ele foi que foi feito o martírio de Molay o que que acontece Papa Clemente V morreu quase um mês depois estamos em março pouco um mês depois morre o Papa Clemente V Felipe o Belo desapareceu em novembro do mesmo ano em uma partida de caça e Guilherme de Anugarré morreu poucas semanas mais tarde em circunstâncias misteriosas então os três que condenaram Tomaram o legítimo castigo né então aquela aquela famosa frase um templário não pode oferecer como resgate mais que seu cinturão e sua espada em que horário nós estamos alguém me ajuda aí tá bom segundo um dos relatos da época Demolay na hora de sua morte quando estava sendo posto naquele poste ali pra pegar fogo diz aquilo era uma aquilo era uma uma festa né alguém vai botar fogo aí vem o povo todo pra ver o cara pegando fogo lá rogam-lhe senhores que vou vovais minha face em direção a Virgem Maria Mãe de Jesus Cristo em direção a Catedral de Notre Dame né e com vistas fixas sobre a Catedral de Notre Dame em companhia do cavaleiro Godefroy Godefroy de Charnet as chamas envolvem o seu corpo e uma tranquilidade que o espírito de espírito e um valor que comoveram a multidão então quem eram essas e aí termina os cavaleiros templários nesse dia é considerado o fim da ordem templária ali outros cavaleiros foram sendo presos capturados mortos em outros países principalmente na França mas foram em outros países e alguns fugiram nós vamos ver em seguidinha aqui mas esses cavaleiros então os hospitalários o número um aqui ó iniciaram suas atividades de modo pacífico recolhendo peregrinos que visitavam a Terra Santa em seus hospitais por isso hospitalários a primeira concessão papal firmando a ordem foi no ano de 1113 porém suas atividades foram militarizadas só depois do sucesso dos templários as duas ordens combateram juntas em algumas batalhas após a queda da Palestina os hospitalários fixaram-se em Rhodes onde mantiveram a luta contra os muçulmanos em 1523 foram expulsos da ilha pelo sultão Soleiman o magnífico após um sangrento conflito vai ser mais tarde aqui eu já vou comentar mas eles foram expulsos dessa ilha de Rhodes e foram para Malta e lá fundaram a Ordem de Malta então a Ordem de Malta é sucessora dos hospitalários a Ordem de Malta é a única ordem existente até hoje reconhecida lá daquela época reconhecida inclusive pela ONU como uma ordem de cavaleiros medievais existem ainda os cavaleiros teutônicos também na Alemanha e tal mas a Ordem que hoje faz caridade que trabalha especificamente a única é essa Ordem de Malta que é a sucessora dos hospitalários o 2 lá no fim que não dá para ver direito a imagem mas mais antiga Ordem Militar da Península Ibérica Espanha-Portugal foi fundada em 1158 esteve presente na Batalhas Decisivas reconquista da região de Navas de Toulouse junto com os hospitalários e templários e também se faziam presente nas cercanias sempre perto das cavaleiras de Malta aí vai falar do que eu acabei de dizer expulsos de Rhodes os hospitalários fixaram-se em Malta em 1513 passaram a ser conhecidos como Ordem de Malta de lá continuaram a fustigar os muçulmanos o sultão Soleimã atacou a fortaleza em 1565 mas os cavaleiros resistiram hoje é a única sobrevivente das grandes ordens reconhecidas pela ONU como entidade não governamental voltou às origens e é direcionada à caridade voltou às origens porque os hospitalários eram apenas cavaleiros que recolhiam as pessoas em hospitais depois eles se militarizaram aqui voltaram às origens e passaram então só à caridade daí a número 4 que é a ordem de Cristo cinco anos após o fim dos templários em 1309 o rei de Portugal Dom Diniz conseguiu do Papa João XXII o reconhecimento da ordem de Cristo que teria em teoria era dedicada a combater os mouros na prática funcionou como abrigo aos templários e manteve suas propriedades no território português sob o controle da corona vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui em seguida os cavaleiros teutônicos eu visitei algumas fortalezas desses caras aqui na Alemanha bem legal após a queda na Terra Santa a ordem que abrigava essencialmente os cavaleiros alemães voltou-se para combater os pagãos do norte atual Polônia em decorrência das derrotas para os russos no lago Peipus para os poloneses em Tannenberg entrou em decadência em 1929 o Papa Pio IX reformulou-a voltando apenas à beneficência então isso aqui algumas delas existem outras mas as mais conhecidas os hospitalares teutônicos Malta são as mais faladas a hierarquia como é que funcionava que ruim a imagem o mestre do templo comando absoluto da ordem tendo que responder especificamente ao Papa aí o Senegal que agia como deputado do conselho do mestre o Marechal autoridade suprema nos assuntos militares o comandante do reino de Jerusalém que tinha o mesmo poder do mestre mais especificamente em Jerusalém o comandante da cidade de Jerusalém que uma coisa era o reino de Jerusalém outra era a cidade de Jerusalém que tinha o mesmo poder do mestre mas só na cidade de Jerusalém o comandante de Trípoli Antioquia também na mesma questão era o comandante geral naquela naquele coisa o drapier que era o encarregado das vestimentas dos templários os comandantes das casas que agiam como tenentes e autoridades mais elevadas dentro da ordem mas carregando pouca importância real eram os os comandantes os capitães eram os os comandantes das casas comandantes dos cavaleiros como comandantes das casas agia como tenente das autoridades mais elevadas dentro da ordem os irmãos cavaleiros então especificamente os cavaleiros que eram guerreiros e usavam a túnica branca com a cruz vermelha cada um era equipado com três cavalos e os seus ornamentos por que que nem todo mundo era cavaleiro a entrar para a ordem era cavaleiro não por que só uma armadura daquelas que eles usavam nas guerras era uma fortuna cada um para si tinha três cavalos ele tinha um seguidores imensos nós vamos ver aqui na sequência mas as roupas gente trabalhando para eles quer dizer o cara o cara tinha posses para ter aquele tipo de coisa né Turco Pellier na finalidade dele era comandar os irmãos cavaleiros nas batalhas era o que ia naquele batalhão comandando ele conduzia a marcha sempre junta de proteção aos cavaleiros o submarechal cuidava da carga dos soldados a pé e seus equipamentos então soldados que estavam sem cavalo que eram sem cavalo a infantaria o portador simples que eram os sargentos durante a batalha o sargento irmão esses guerreiros não tinham não eram nobres eram apenas equipados semelhante aos cavaleiros mas não tinham cavalo os turcopoles que eram as tropas locais que eles iam passando iam arrecadando gente né vem pra trabalhar você vai ganhar tal iam arrecadando esse povo então eram os turcopoles e os criados e artífices esses eram duas classes de irmãos servidores então essa era a hierarquia dentro de um batalhão daqueles e aí os sucessores do templo durante o século nove onze o bispo espanhol Osmundo mandou construir uma ponte sobre o rio Sil com varandas de ferro a qual ficou conhecida como Pons Ferrata que deu o nome do povoado local em 1178 os templares se instalaram no lugarejo construindo o famoso castelo de Pons Ferrata suas instalações foram ocupadas pela ordem templária até 1312 quando foram expulsos em função da inquisição papal então os templares se instalaram ali 1314 foi o final em 1312 eles se instalaram ali a Espanha entretanto empenhada na reconquista da península ibérica chamou por bem aceitar os cavaleiros que fugiam da Europa da França da Inglaterra para ajudá-los para ajudar o rei no combate que travavam contra os mouros por isso ah não a ordem de Cristo vai lutar contra os mouros tal era bem assim os cavaleiros foram absorvidos pelas ordens espanholas entre as quais a ordem de Santiago da Espanha responsável pela guarda do caminho de Compostela se vocês olharem aqui está Portugal Espanha o caminho de Compostela é justamente essa região que fazem lá o castelo de Ponferrata depois nós vamos ver aqui Portugal bem no meio tem o castelo de Tomar que é na próxima coisa aqui que é mais especificamente e aí a ordem de Cristo viram que naquela listagem que eu fiz não falava em hospitalários teutônicos malta templários mas não falava em ordem de Cristo a ordem de Cristo vem depois disso tudo com a extinção da ordem dos templários no rei da França tal não ter se apoderado de seus famosos tesouros porque o rei da França o Felipe o Belo e o Papa foram lá bom mata esses caras tudo e vamos lá pegar os tesouros deles e cancelar nossas dívidas não encontrou nada os tesouros não foram encontrados porque durante aquele processo eles fugiram para Portugal Espanha e levaram consigo todos os os o patrimônio da ordem dos templários e era criada então uma nova ordem o cartelo de Tomar está lá até hoje quem visita Portugal nunca estive em Portugal mas diz que é lindíssimo um dos lugares imperdíveis para se ir bem no meio de Portugal o castelo de Tomar situa-se numa extensa área que foi doada aos templários em 1159 Gaudim Paz ela ergueu o castelo em 1160 tendo sido sede da ordem do templo e após sua extinção em 1314 tornou-se a sede da ordem de Cristo assim em Portugal virou refúgio o principal refúgio então dos templários foi em Portugal onde vários chegaram como fugitivos carregando o que podiam carregando as riquezas da ordem templária o castelo de Tomar fica aqui no meio de Portugal virou a caixa forte dos segredos da inquisição que a inquisição não conseguiu arrancar dois anos depois de sua criação em 1317 então em 1319 o novo Papa João XXII reconheceu a ordem de Cristo que começava para os cavaleiros uma nova era para sua missão as navegações por que as navegações? vocês lembram naquele caminho todo que os templários faziam da Europa para a Terra Santa eram vários caminhos um deles era vindo pelo mar Mediterrâneo seja saindo do sul da França Nice e companhia ou mesmo da Itália tal seguindo pelo mar Mediterrâneo chegando até a oriente pelo mar Mediterrâneo então eles adquiriram já desde sempre e por ali eles faziam a transferência de valores aquelas coisas todas que nós falamos e eles adquiriram um conhecimento sobre navegações brutal sobre o céu como é que funcionava como é que não funcionava então Jerusalém está perdida para sempre vamos descobrir um novo caminho para as Índias e vamos seguir por um outro rumo as navegações caminho das Índias em 1416 cem anos depois aí passou mil e uma coisa Dom Henrique irmão do rei de Portugal Dom Duarte assumiu como mestre da ordem de Cristo e resolveu voltar ao continente africano dar a volta ao continente africano a ideia que parecia uma tolice Dom Henrique 90 anos 80 anos antes do descobrimento do Brasil enfim Dom Henrique o infante Dom Henrique lembra que a gente estuda na escola no Brasil a gente fala no infante Dom Henrique era um articulador discreto raramente ia à corte em Lisboa ficava no castelo de Tomar sede da ordem de Cristo e na base naval de Lagos os cavaleiros templários que durante as cruzadas além de se especializar no transporte maríssimo de peregrinos para a Terra Santa mantiveram intenso contato com viajantes de toda a Ásia detinham a convicção que era possível descobrir um novo caminho para o Oriente estão destruindo lá em cima ou o que está vendo lá? O segredo das navegações então quem é que tinha o know-how dessas navegações os mapas e coisa e tal como é que acontecia? o castelo medieval de Tomar sede da ordem de Cristo de 1317 até 1550 está de pé ainda hoje distando 100 km de Lisboa nele foram sagrados os segredos de todas as navegações a ordem de Cristo controlou o conhecimento de todas as rotas e acesso tecnologias de navegação enquanto pôde então lembram que Portugal e Espanha mas principalmente Portugal e a gente fala de Portugal sem conhecer muito a história era o dominador de todo o conhecimento das navegações a Inglaterra veio aqui descobrir não quem veio foi Espanha com Colombo que veio descobrir América e toda essa coisa então o segredo das navegações como fazer as navegações Vasco da Gama isso é tudo Portugal e Espanha que tinham todo esse conhecimento a partir de então era a quantidade de navios tudo era mais do que em qualquer outro país do mundo na época era dos portugueses e espanhóis aos poucos a sabedoria secreta bom né mas com a descoberta de Guiné na África nós estamos falando de aqui em cima estamos falando de Guiné na África Guiné e Guiné-Bissau em 1461 o monopólio da pilotagem passa a ser cada vez mais desafiado a partir de então multiplicam-se os contratos com comerciantes e sessões de domínio do rei para exploração de regiões descobertas aos poucos a sabedoria secreta guardada em Tomar foi sendo passada para os mercadores de Lisboa Flandres que é a Inglaterra e Espanha aqui é muito interessante Tratado de Tordesilhas nós vamos falar de Tratado de Tordesilhas está acabando aqui já e todo mundo vai passar seguidinho vamos mostrar aqui peraí Tratado de Tordesilhas nós vamos ver essa linha aqui para cá um para cá outro vamos pensar um pouquinho bem como é que é isso aqui o rei de Portugal Dom João II enviou em 1493 após a volta de Colombo das Américas os melhores cartógrafos e navegadores da Ordem de Cristo liderados por o experiente Duarte Pacheco Pereira a Tordesilhas na Espanha para tentar um tratado definitivo mediado com o Vaticano entre portugueses e espanhóis em 1494 Portugal e Espanha com a mediação do Vaticano assinam o Tratado de Tordesilhas Duarte Pacheco Pereira esse cara ali foi o principal negociador português da missão enviada pelo rei Dom João Dom João II e aí chegam a esse tratado vou lá entender o que é esse tratado que lá no Brasil vai de Belém a Laguna em Santa Catarina contava que você pegava daqui do arquipélago de Madeira 370 mil léguas ao oeste bota um ponto nesse ponto ou seja do arquipélago de Madeira 370 léguas estabelece um ponto desse ponto para o leste tudo é de Portugal desse ponto para o oeste tudo é da Espanha no entanto nós temos que entender que o mundo é redondo então a linha não passava reta aqui a linha fazia a volta no mundo então por isso que todas essas aqui Guiné Guiné-Bissau Moçambique Angola isso aqui tudo era de Portugal ou era da França e da Inglaterra que vinham por terra já para a África e tal mas então o que se descobrisse aqui Guiné-Bissau mais ou menos aqui e tal e depois Angola Moçambique tudo isso era de Portugal o que fosse descoberto aqui era de Portugal aí pega o mundo lá do outro lado então Austrália do lado de lá era Portugal do lado de cá era aqui o Japão era um a Coreia era do outro então pensa mas é interessante porque essa linha a gente nunca pensa no tratado de Tordesilhas aqui o Oceano Atlântico não, não ela cruzava o mundo inteiro e aí vem o Brasil a primeira carta topográfica onde apareceram referências seguras do Brasil real é o mapa de Cantino em 1502 então o primeiro mapa que aparece Brasil e tal é 1502 é um mistério como ele foi feito afinal as únicas viagens oficiais de espanhóis e portugueses ao Brasil até 1502 foram Vicente Pinzon no estuário do Amazonas e Pedro Álvares Cabral até o que hoje é a Bahia esse aqui então é o mapa de Cantino e ele já aparecia todo o sul aqui do Brasil toda a Amazônia indo lá pra dentro e tal e coisa já tinha muito mas como que pode isso historiadores portugueses modernos como Jorge Couto e Luciano Pereira Silva acham que Duarte Pacheco Pereira aquele que negociou o tratado de Tordesilhas lá com o Papa navegador que negociou o tratado de Tordesilhas autor de importante livro Esmeraldo de Cito Orbis sobre navegação de portugueses a portuguesa escrito em 1505 deixou indicações de que esteve no Brasil teria visitado a costa do Maranhão e a foz do Amazonas em 1498 Cavaleiros da Ordem de Cristo cuja documentação de 1498 quatro anos depois de Tordesilhas a única certeza que que entre a versão oficial e o fato o sigilo estava com os Cavaleiros de Cristo cuja documentação nunca foi encontrada então quer dizer já se havia chegado no Brasil antes de como se conhecia a América antes de 1492 se conhecia o Brasil também antes de 1500 há muito tempo há muito tempo não mas há um bom tempo o comando da esquadra domingo 8 de março de 1500 Lisboa terminada a missa campal o rei Dom Manuel I sobe ao altar montado no cais da Torre de Belém aquela ali em Lisboa aquela quadrada que a gente vê as fotos todas toma a bandeira da Ordem de Cristo e entrega a Pedro Álvares Cabral o capitão vai e sala na principal nave da frota que partirá há pouco para a Índia era uma esquadra era uma esquadra respeitável a maior já montada em Portugal tinha 13 navios e 1500 homens quer dizer que em cada barcaça dessa iam mais de 100 pessoas imagine 13 barcos 1500 homens imagina o que que é além do tamanho tinha outro detalhe em comum nunca tinha sido montada uma expedição com 13 caravelas primeira vez além do tamanho outro detalhe internante o comandante não possui a menor experiência como navegador Cabral só estava no comando da esquadra porque era cavaleiro da Ordem de Cristo e como tal tinha duas missões criar uma feitoria lá nas Índias e no caminho tomar posse das terras que estavam a leste do Tratado de Tordesilhas conhecida como Brasil o verdadeiro navegador o verdadeiro descobridor do Brasil sem falar no Duarte Pacheco a frota no entanto era integrada por um dos maiores navegadores portugueses de todos os tempos o capitão Nicolau Coelho Coelho em 1497 como capitão da Nau Bério fora um dos descobridores da Índia em companhia de Vasco da Gama a ele coube a honra de dar a boa nova ao rei Dom Manuel graças a façanha Nicolau Coelho foi feito cavaleiro em 24 de fevereiro de 1500 poucas semanas antes da partida de Cabral a nave conduzida por Coelho era dominada espera e fazia parte da primeira divisão da esquada de Pedro Álvares Cabral então Terra Brasílias no dia 26 de abril de 1500 quatro dias após visitar a terra a costa brasileira o cavaleiro Pedro Álvares Cabral cumpriu a primeira tarefa isso aqui é exatamente onde passava ali o tratado de Tordesilhas aqui está escrito aqui nesse mapa o tratado de Tordesilhas então essa ponta aqui seria o que rezaria Portugal levou onde é Porto Seguro bandeira da ordem e mandou rezar a primeira missa no território fato curioso a ser relatado é que o cavaleiro Nicolau Coelho foi o primeiro português a pisar no solo brasileiro e a fazer o intercâmbio com os nativos trocando uma carapuça de linho com o cocar na região que é Búzios o futuro ah perdão no local é Porto Seguro o futuro país estava sendo formalmente incorporado a propriedade da organização aí eu faço um agradecimento especial aqui ao Edelson Galvão que é o idealizador desse trabalho na época nós fazíamos com música e tinha todo mundo vestido é um dos pesquisadores um ator e relator Luiz Brunelzades que fez fazia a harmonia toda musical que é das grandes lojas do Paraná eu como editor pesquisador e relator e ator e responsável pelas apresentações em PPT e aí três minutinhos se eu conseguir tocar aqui tem imagens interessantíssimas sobre e aí Amém. Várias rotas, né, seguidas por eles, em cada uma das cruzadas. Aí, veja, várias ordens lutando juntas, né? Calatrava e outras, aí cavaleiros cruzados, não necessariamente templários, um hospitalário. Aí um cruzado francês, necessariamente, né? Essa da ordem, acho que aquela trava também que usava esse manto vermelho. Você imagina eles lutando com essas, com esses elmos na cabeça, né? Que loucura que era isso. Fortaleza que a gente viu que eram atacadas por navios e coisa. Ficava na beira do mar, assim. Ficava na beira do mar. 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 e é isso a gente então lembrar assim né, como é que podiam aquelas batalhas absurdas que aconteciam hoje a gente vê essas guerras aí e tal via na televisão o Iraque lá, aquelas coisinhas verdes voando pelo ar e tudo hoje a gente sabe que as guerras talvez a próxima se houver, que tomara que não aconteça não haja nem homens batalhando né, vai ser em cima da internet, da informação da destruição, drones e tal e esses caras combatiam toda essa coisa no pau a pau ali na força bruta né então imagina o que era pra ir pra guerra com essas e por isso não nobes domini, não nobes sed tuon omini da glória é essa informação, obrigado até a próxima aplausos 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 musica Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma